Acompanhe agora a cobertura do blog do Faria Júnior no Cariri Mix 2018 Você que acompanha as matérias do blog do Faria Júnior, Filipão, voltou com tudo hein? Voltamos né, quero agradecer a sua presença, seu carinho de sempre, dizer que a gente está junto aí E essa galera do Cariri que está aí com a gente, eles que tem nos ajudado a refazer, a voltar todo esse caminho com toda essa força Muita gente pergunta, por que o Filipão voltou? A saudade era grande? Tinha muitas coisas envolvidas né, na verdade eu sempre respondo assim, essa pergunta não dá para eu responder em uma entrevista né Porque foram muitas coisas né, muitas coisas, muitos detalhes, muitas situações E eu entendi que estava na hora sabe, não era um projeto, não era algo que eu pensava, tinha uma meta de voltar Mas as coisas começaram a acontecer, eu comecei a entender que era hora de voltar e tomar de volta o nosso lugar Eu estava em Fortaleza quando você fez um show sensacional lá no Terminal Marítimo E foi realmente uma coisa que ficou claro para todo mundo que você estava voltando de verdade né Verdade, foi assim meio apoteótico lá naquele dia As pessoas cantando todas as músicas e gritando, Filipão voltou, Filipão voltou Foi quase uma torcida organizada toda lá Naquele dia a gente, assim, eu fiquei muito, muito emocionado realmente Entendendo que existe um lugar do Filipão no coração das pessoas E a gente quer retribuir esse carinho para o nosso show Filipão, muito obrigado, mais sucesso ainda para você Parabenizar pelo seu talento, pela sua humildade A forma como você trata a imprensa, a forma como você trata os seus fãs E volte sempre a Abraes Santo, Cariri adora muito Filipão Muito obrigado Faris, parabéns pelo seu trabalho A galera que acompanha aí fica com a gente, mas tamo junto, obrigado Faris Tamo junto, valeu Valeu, Filipão, obrigado Antes de subir ao palco, o comandante Xande Avião também conversou com exclusividade conosco E aqui no Cariri Mix a gente tem o prazer de conversar com o Xande, Xande Avião Xande, bem-vindo mais uma vez a Abraes de Santo Ah, obrigado, bom demais estar aqui de volta nessa cidade maravilhosa Com chuva, né? Com chuva Com cariri de chuva melhor ainda, com certeza O Xande, é correto dizer que você tá na melhor fase da sua carreira? Acho que sim, acho que sim Assim, do pouco tempo que eu tô nessa nova fase, né? Digamos assim Vou fazer um ano agora em março que a gente tá com essa nova galera, nova empreitada Eu diria que é a melhor fase, assim, de conseguir coisas em tão pouco tempo, de conseguir emplacar músicas em tão pouco tempo Eu acho que a galera tá com sede do aviões, tá com vontade do aviões, tá com... É como se o avião tivesse nascido ontem, é uma banda que tem 15 anos, né? Como você deve saber disso, você já conhece a banda há muito tempo Mas é como se estivesse com um sangue novo, com um gás novo, então eu acho que a melhor fase é agora Bom, o pessoal já tá te esperando, já vai subir no palco Sua mensagem pra quem tá acompanhando o blog do Farias Júnior e quem nos acompanha pela WLFM Agradecer o meu Bico Farias aqui sempre com a gente, abração ao blog Farias E agradecer o pessoal aqui do Cariri todo, não só de Brasileiro Santo, como toda a galera que tá curtindo a gente E convidar pra Uricuri, dia 24 tamo lá Beleza, Xande, sucesso, mais sucesso ainda Obrigado Confira agora imagens incríveis do Cariri Mix 2018 Uma exclusividade pra você que acompanha o blog do Farias Júnior Você morava na trabalhação E o tempo todo já me sabe em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no tempo da Canta meu brejo Você foi Na minha vida Na minha vida A melhor E que linda Você foi Agora é relembrar esses momentos inesquecíveis E aguardar a Sociedade do Sucesso Anunciar as atrações pra 2019 Se você gostou desse vídeo Curta, comente e compartilhe Siga-nos nas redes sociais No Youtube, no Facebook e no Instagram Vai! Vai! Você foi despejada do meu coração Bora, Delícia! Amorado, pergunto a decepção Você foi Você foi Na minha vida Na minha vida A pior E que não E que não